Sou meu próprio liderado em circunstância Equilíbrio entre dias e noites Minha vida toda é algo de meio sorriso Meio lua toda tarde Minha favora índia, minha favora tarântia És o que tem de suave E me faz estar na alma Fico largo, senti aí do bar Tô só, tô cansado, não sei se tem de aloca E o joelho dói Não há nada a fazer agora E o joelho dói Aqui são meus anjos Se a felicidade demora aqui Me aguento até a segunda ordem E o outro agora vive minha vida Sempre ele sonha nesse sentido Não é coincidência Não é coincidência, não é indiferença Sou uma coisa que é o que faz O que temos é o que nos gostar E estamos querendo demais E a favor da minha favor E a favor da minha vida É isso que eu te suave E o que me faz estar na alma Existe um desconto E o que me faz estar na alma E o que me faz estar na alma E o que me faz estar na alma Oh, no O mecanismo da amizade A matemática dos amantes Agora só artesanato O resto são todos Mas é claro que não vamos fazer mal E é por isso que estamos aqui Cada criança com seu próprio cadivete Cada líder com seu próprio 28 Minha barbola da Índia E o da Tailândia Chega e voltarei a minha vida Deixe o carro encher até a borda Eu quero um dia de som Contar em paz Eu quero um dia de som 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 Tchau Você pode um dia de som